É um dia voltado para a cultura, para a gente fazer essa parte de socialização cultural dentro do espaço escolar, envolvendo também as famílias. Hoje a gente tem um índice muito baixo de participação dos pais na vida regular escolar dos filhos. Então também esse projeto é no intuito de trazer esses pais para dentro desse espaço escolar, ver o que os filhos estão aprendendo, como está sendo esse processo, como que é a questão da cultura dentro da escola e também para fazer a entrega de notas. Então a gente vai unir o útil ao agradável. O pai vai ser convidado para estar aqui conosco nesse dia, ver apresentações culturais dos filhos, prestigiar os filhos ou os parentes, vai estar sendo aberto a toda a comunidade. E também para fazer a retirada das notas do bimestre, uma reunião de pais e mestres informais do ensino médio. Justamente é importante a gente frisar isso, Nancy, esta participação dos pais na vida escolar, já que é algo tão fundamental para que as nossas crianças e adolescentes se desenvolvam também dentro da escola. Com certeza. Hoje a escola, ela forma cidadãos. Mas esses cidadãos, eles têm que ter uma base e essa base vem da família. Então é muito importante que a família seja parceira das escolas, que as crianças estejam aqui e saibam do andamento letivo dos filhos. E esse é o nosso intuito, trazer os pais, mostrar aos pais, ter esse conjunto, essa união de forças aí em prol do rendimento, do aprendizado dos filhos. Esse cronograma, né, sexta-feira, a gente vai estar começando, então, sete e meia da manhã com a abertura inicial e vai ter várias apresentações. Durante todo o período, vamos ter os festivais. No período da manhã, vamos ter o festival principal, que vai ser as esculturas, o desenho e o humor. E aí tem as participações também aí de vários jurados. Também terá uma parte muito importante, que é a entrega do período matutino, do ensino médio, às notas. E também tem umas outras apresentações, como a pecinha de teatro e várias outras coisas também. Aí a gente retorna depois, na tarde, meio-dia e meia, com intervalo depois do almoço. E aí vai ter também apresentações de teatro, teatro muito legal também, desenvolvido pelos alunos do oitavo ano A. Depois, várias apresentações e também o festival, que vai ser voltado para a música, né, com instrumento, com canto e dança também, com outros jurados também. São muitas peças importantes aí que vai estar ajudando a desenvolver todo esse festival. E também, no final, a gente vai estar entregando também as notas do ensino médio no período vespertino, que a gente também não pode deixar destacar, que é uma coisa importante que vai ser desenvolvida aqui na escola também. E também temos a participação da Fanfarra Municipal, que vai estar aí também prestigiando o evento, com essa questão da mostra do talento, né, porque é muito importante todo esse evento, porque vai estar mostrando todos os talentos dos nossos alunos, que a gente vai estar resgatando toda essa cultura que está fechadinha, né, que está precisando soltar um pouco mais. É importante a gente destacar que é um evento para toda a comunidade de Alto Garça. Sim, é um evento para toda a comunidade, já convido a todos para estar prestigiando, vir assistir os seus filhos, também ver a cultura que está tentando resgatar aqui dentro da escola e, quem sabe, vai ser os próximos futuros aí, né, artistas, que vai estar esplendindo aí para todo o local do Brasil.